Oi, alunos! Bom, vamos começar! Peraí, peraí, professora! Deixa eu mostrar os meus materiais novos. Peraí, peraí, professora! Meus materiais e meus novos, que bonitinho Meu Deus, Lara, como ficou tudo isso dentro dessa bolsinha? Ah, mas depois disso, vamos começar o vídeo Sete tipos de alunos na volta às aulas Alunos, atenção para a chamada Ludmila Presente, professora Lara Presente, professora Letícia Letícia O que foi, professora? Chamada Chamada? O que é isso? A nossa chamada é de presença Ah, tá, presente então, professora Desculpa, é que eu sou meio esquecida Tudo bem Pedrinho Presente, feliz e sorridente, professora Joãozinho 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 Presente Presente De novo? Chegando atrasado, Joãozinho? Ah, professora, dessa vez aqui é a última Uma semana já estou chegando atrasado na aula Mas essa é a última, não pode acreditar Entra Tá bom Bom, aluno, seremos agora a aula de Educação Física Educação Física de novo, professora Eu lavei meu cabelo ontem, eu não tô afim de suar E olha, as minhas unhas estão tão bonitas Não tô afim de quebrar a unha Ludmila, mas faz parte das aulas E é muito importante também E sem contar que vale pontos O que é que Educação Física tem de importante? O importante é minhas unhas, meu cabelo Tô tão cheirosinha Sem reclamações, por favor E vamos participar da aula? Eu falei pra minha mãe Pra trazer pra mim uma escola Uma escola de pobre Bom, alunos, vamos começar hoje a explicar a nova matéria Que é a soma dos catetos da hipotenusa Nova matéria, professora? Como assim? Tem três anos que você está explicando essa mesma matéria E eu não tenho culpa se você se reprovou há três anos também Ah, mas isso é normal Não é nada normal É sim Gente, todos pegam seu caderno na bolsa Agora vamos começar a nossa aula O que foi, Letícia? Então, professora Você acredita que eu deixei minha bolsa e meu caderno lá em casa? Pela décima vez você esquece a bolsa e o caderno Agora eu te pergunto Como você vem pra sala de aula e esquece isso em sua casa, Letícia? Ah, professora, isso eu também queria saber, né? Mas acontece Ai, nossa senhora Você está muito esquecida Eu posso ir lá? Vai Que o que é isso? Chegou, pai Hum, Chico Cato Você vende o Chico ir pra cá, não? Agora é assim Cato Esse óculos dele parece ser de bom Do peito 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 Transforma no quarto braço Do peito Do peito Omnitrix Do peito Do peito Do peito Do peito Passou de checone É porque eu estou aqui, né? Ai, ai, Jocinho Ai, que amigado Ah, cala a boca Mocinho, fica quieta A gente só canta Tu rádio não? Não é, não? Não me deixa, menino Fica quieta da sua É, não é Ah, quem tá? Eu vou chamar a professora Ah, você tá Eu não sei o que Na frente também Quem foi que jogou essa bolinha aqui na frente? Eu não queria falar não, viu, professora Mas foi o Joãozinho Tá aqui assentando todo mundo Jocando bolinha pela sala E endoidando aqui na sala Eu não acredito, Joãozinho, que você fez isso Pois é, Fred Ele não admite, mas eu tô falando Ah, então foi você que ficou com o padre que ele tinha? Não foi, não Foi você que colocou cola na cadeira da colega? Foi ele sim, viu, professora? Tá mentindo, tá falando que não foi ele, mas foi ele Não foi ele Foi você que puxou o cabelo da colega? Não foi Foi sim, foi sim, professora Foi sim Joãozinho, vai pra sala da diretoria agora Sala da diretora? Não! Como eu achei que seria o meu primeiro dia de aula Oi, Joãozinho Nossa, Joãozinho Você tá tão cheiroso hoje Nossa, você tá tão lindo, cara Saudade Essa daí era a minha expectativa, né? Mas agora vamos pra realidade Eu sou o novo professor e pode parar de bagunça aí Para de barulho e presta atenção aqui Ei, gatinha Me empresta aquele negócio que risca aí Tem nada disso não, bicho feio E aí, loirinha Me empresta seu Radex aí Você quer? É, ué Eu tô pedindo E aí, hein, novinha Me empresta isso hoje pra me guardar nos lados da minha caneta Ai, me deixe em paz não brigar Não acredito que aquele Playboyzinho, velho Tá sentado no meu lugar Ah, mas eu vai, velho Se lasco Quem que você tá caçando no meu lugar, seu Playboyzinho? Seu lugar? Não tô vendo seu nome Tá no meu lugar Ah, 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 ah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma